A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, a tarde e noite de ontem foram bastante movimentadas na área policial. Tivemos uma operação que foi deflagrada, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e FTA, a Força Tática, que culminou na prisão de traficantes e na apreensão de drogas aqui no município de Ipú. E depois, essas ações tiveram prosseguimento e elementos que estavam assaltando aqui na região do Engenho dos Beléns, naquelas localidades que circundam a região do Engenho dos Beléns, foram presos. Mas para detalhar, vamos trazer uma pessoa que estava dentro dessas operações, que estava colaborando com essas operações, o GCM Andrade. Andrade estava na equipe de plantão de ontem. Andrade, forte abraço. Como é que se deu essas prisões e a apreensão de drogas e depois culminou com a prisão de assaltantes? Forte abraço, Rádio FM Cidade. Boa tarde. Boa tarde, Francisco José. Boa tarde a todos. Na verdade, começou em investigações realizadas por parte da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Ipú. Ao realizarmos uma averiguação de denúncias de furto, de roubos que estavam acontecendo na parte ali da Piedade, Engenho dos Beléns, Santa Luzia, esse tipo de coisa, nos deparamos numa simples abordagem, numa simples abordagem a uma motocicleta. Onde, nessa simples abordagem a uma motocicleta, culminou com a apreensão e a prisão de várias pessoas envolvidas nos tráficos de drogas. Essa pessoa que foi abordada na moto nos relatou que fazia parte de vendedor de drogas naquela área ali da Santa Luzia, em Engenho dos Beléns, nessa parte ali, São Mateus e, posteriormente, a gente foi conversando com essa pessoa e essa pessoa foi nos dizendo aonde se encontrava essas drogas, que até para nossa surpresa, muita, muita quantidade de drogas foi apreendida. Cerca de quase dois quilos de maconha, que ainda vai, ainda está indo para a perícia, ainda para fazer perícia, para constatar que é maconha e vários papelotes já no ponto de venda de droga. Ao todo aí foi, se eu não me engano, foi preso cinco homens e uma mulher e apreendido, e sendo ouvidos na delegacia apreendidos, dois menores. Resultado esse de várias investigações que a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, com a Força Tática e a Guarda Civil Municipal, vem realizando no decorrer desse tempo que está tendo várias prisões por tráfico de drogas aqui no nosso município. Que é um município não tão grande, mas também não tão pequeno. Para ter a segurança, a gente tem que combater lá da parte grande. Então, numa simples abordagem, resultou numa apreensão de muita droga e na prisão de várias pessoas aí envolvidas no tráfico de drogas. Foi apreendido também simulacros de revólveres, não é isso? Exatamente, eram simulacros de revólveres que a gente imagina que seja por conta dos assaltos ali, a gente acha que teria sido também por conta desses simulacros. A gente imaginava que eles estavam usando esse simulacro para fazer os assaltos aqui nessa região aqui da Piedade, São Mateus, Piedade e a digestência aí ao todo, né? No entanto, a gente, no desenrolar das diligências, dessa ocorrência por tráfico de drogas, houve uma ligação para a GCM dando conta de um assalto na localidade de Abílio Machines. Assalto esse que houve, um cidadão lá, que levaram a moto do rapaz lá. Sem medo, sem nada, a gente caiu em campo novamente, por trás da situação aí, por aqui, por Regalo, Piedade, São Mateus, a gente caiu em campo por volta de nove horas, isso, já nove horas da noite, sendo que a ocorrência, a ocorrência não, a operação começou por volta de um e meia da tarde para as duas horas. A gente caiu em campo. Ao chegar próximo ali ao São Mateus, a gente verificou um veículo, uma moto, dando volta, saindo, vinha na nossa direção e do nada retornou. Foi onde a gente já sabia que tinha acontecido esse assalto, suspeitamos dessa manobra brusca do elemento. Essa atitude despertou suspeita de vocês? Com certeza. E caímos em campo, botamos a viatura para rodar, sem medo de nada, caímos em campo, pegamos um elemento, um dos elementos que tinha feito o assalto ao cidadão. Questão de dez minutos após o assalto, nós já estávamos com a moto recuperada. Posterior a isso, a gente voltou para a delegacia e recebeu outra denúncia de estar havendo mais assaltos na região aqui do Olho da Aguinha, mais precisamente ali na igreja. Os fiéis que estavam lá orando, estavam fazendo suas preces lá, chegou os três elementos que a gente não tinha pego e fizeram novamente assalto. Assalto aos fiéis na igreja? Aos fiéis na igreja. Eles estavam saindo, mas são fiéis, estavam saindo da igreja. Aí a gente caiu novamente em campo, já tínhamos informações de onde é que eles eram, caímos em campo. Conseguimos lograr isso de pegá-los na região aqui já da Serna, em São Félix. São Félix. São Félix. Abordamos os mesmos, foi encontrado com os mesmos uma faca de estilo facão, já em posse de um deles lá, e uma garruncha. Só que a gente sabia que tinha mais armas. Inclusive, nesse elemento que a gente abordou nas proximidades de São Mateus, inclusive, ratificando aí, no mesmo local da primeira abordagem. No mesmo local da primeira abordagem, a gente conseguiu fazer a segunda abordagem no elemento que tinha feito o assalto no Abílio Martins. A gente fez uma abordagem nesse local e, por coincidência, abordamos o indivíduo que fez o assalto no mesmo local. Por coincidência, foi no mesmo local. Sendo que foi dois presos, tem dois presos, inclusive, infelizmente eu não posso citar nomes que estão nos autos, eu não peguei ainda os autos lá. Os elementos são um tal de cara de palhaço, é isso? É um tal de, bem conhecido da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, é um tal de Carlinhos, Carlinhos Palhaço. Carlinhos Palhaço, né? Carlinhos Palhaço. Ele tem esse nome porque trabalhou em circo, né? Exatamente, exatamente. Ele fazia graça, ele divertia o público. E agora ele faz coisa que não tem graça. É, não tem graça. Mas ontem teve graça para a área da segurança pública, para a Polícia Civil, para a Guarda Municipal. Ele é o palhaço do mal. Para a Polícia Militar, é o graça do mal. Tá entendendo? E a gente deu continuidade na ocorrência e chegamos ao ponto de identificar a pessoa que roubou, fez o assalto ao motaxi. Inclusive, a gente chegou a ver ele, mas ele correu no meio do mato. Ele levou a moto para o motaxista? Isso por volta de onze e meia da noite já. Já tinha levado a moto taxista em assaltos anteriores. Já tinha levado essa moto. E ele estava com essa moto. A moto do motaxista. Sabe quanto tempo esse assalto ao motaxista? Está a questão de uns dez a quinze dias, se eu não me engano. Dez a quinze dias. Desse elemento que está com a moto, a gente conseguiu recuperar vários pertences da moto. Vários pertences que eu digo assim, foi uma capa, uma capa que o motaxista usava para não ralar o tanque da moto e um elástico que ele usava para segurar o capacete do passageiro. Se entendo. Está entendendo? E diante disso, a gente já está com as informações em mão, já sabe a localização, aliás, a localização da casa, do elemento, a localização do elemento, o paradeiro dele a gente não sabe ainda, que ele evadiu-se no meio do mato e no escuro fica muito, fica difícil, muito difícil a gente trabalhar, mas incansavelmente a gente ficou lá até mais ou menos uma hora da madrugada, no meio do mato, atrás da moto do rapaz aí, do mototaxista e se Deus quiser a gente vai torcer. Essa operação que avançou aguarda nessa última abordagem, nessa diligência? Na abordagem desse Carlinho Palhaço que estava com a moto roubada, estava só a guarda municipal, por enquanto porque a força tática estava na delegacia prestando depoimento e juntamente com o pessoal da polícia civil, que faz o serviço lá de cartório. Na segunda abordagem já estava o pessoal da polícia civil junto com a gente, nos deu bastante apoio e a gente, lógico, deu apoio à polícia civil na prisão, trabalho em conjunto. Aqui não tem negócio, não tem, desculpa até a minha expressão de palavras, não tem frescura de quem, ah, eu sou GCM, eu sou PM, eu sou civil. Todo mundo aqui trabalha igual, todo mundo trabalha num conceito só que é segurança pública de todo cidadão de bem, todo cidadão de bem e a gente caiu em campo, estou virado, até agora não durmi, fomos para, fizemos a ocorrência por volta de três e meia para quatro horas da manhã, doutor Romulo estava com a gente finalizando a ocorrência e recambiando os presos para as devidas residências, que merece. As suas moradias agora, a partir de então, para cumprir o pena, né? Cumprir o pena, inclusive a guarda chegou por volta de oito e pouco da manhã, que foi deixar uma detenta em Sobral, essa detenta que estava com uma grande porção de droga aí. Muita maconha. Muita, 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 muita maconha. Muita droga. Muita erva, muito marco. Muita erva, vamos deixar esse povo sem, pelo menos esses dias sem erva, né? Vai ficar na abstinência. É, é o que a gente espera, mas se vier ter mais, a gente vai cair em campo, a gente vai, vai cair em campo e vai buscar e vai conseguir. Forte abraço, parabéns pelo trabalho de você mesmo. Muito obrigado. Dizer aí ao pessoal que fez parte dessa operação. Na verdade, fizeram parte, eu não estou lembrado, pessoal da Força Tática, eu só conheço muito, muito, muito bem o nobre colega Abraão, excelente policial, juntamente com a sua equipe, excelente policial. Eu quero parabenizar eles e, pô, nos deram o total apoio, a confiança e caímos para cima. E a guarnição da guarda municipal fez parte aí, eu como estava comandando a equipe do dia, Andrade, o GCM Gomes, GCM Soares, GCM Vanido, que, porra, a gente não parou, não parou, literalmente a gente não dormiu. E é o excelentíssimo doutor Romulo, que nos passa geralmente essa confiança e a gente abraça com todo amor e carinho e parte para cima dessas pessoas que querem fazer o mal à nossa sociedade do noivo. Muito bem, meu irmão. Está aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Aqui direto com o GCM Andrade, repórter Francisco José. Forte abraço, meu irmão. Muito obrigado pelas informações. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.